Que Deus nos abençoe a todos. Com um trecho dessa bela oração que nos deixou o São Francisco, eu quero iniciar esse pronunciamento cumprimentando a todos. Que é perdoando o que se é perdoado. E é amando o que se vive, né? Então, senhor presidente, quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar os nobres deputados, deputadas presentes nesta sessão, a imprensa, a galeria, todos nos acompanham, todo o estado do Maranhão. Eu queria começar destacando, na tarde de hoje, a nossa participação na 16ª edição do Agrobalsas, que é a maior feira de agronegócios do Maranhão. Fiz referência na semana passada, e não houve possibilidade de fazer esse pronunciamento, destacando, inclusive, a nossa participação naquele grande evento que contou com centenas de participações de vários empreendedores do agronegócio, além de empresários, também técnicos, políticos, representações de prefeitos municipais que estavam ali participando daquela iniciativa tão importante que gera para o Maranhão divisas no que se refere à vitrine de investimentos no agronegócio. Porque o Agrobalsas representa não só a troca de informações, de experiências, vivenciadas pelos vários agricultores que ali exercem suas atividades no sul do estado, de forma especial na região de Balsas, mas como um todo no estado do Maranhão, até porque hoje a agricultura mecanizada, ela expande-se para todo o estado. A título de exemplo de Chapadinha, da região de Chapadinha, que hoje tem grandes áreas de plantação de soja, como também na região de Açailândia, ou seja, é do Alto Parnaíba passando até Açailândia. E destacando, inclusive, um exemplo exitoso, que é a Fazenda Bola Branca, que hoje consorcia a agricultura, as grandes lavouras, com outros empreendimentos co-associados, a título de exemplo, ao agropecuário, à criação de gado, paralelo, ou concomitante realmente, à iniciativa da agricultura. E várias vertentes de produção, e ali tive a oportunidade de participar da abertura com a presença do governador Flávio Dino, do nosso vice-governador Carlos Brandão, do prefeito Eric, de diversas autoridades, e no momento em que tive a oportunidade de falar, dando entrevista, eu destaquei a necessidade de investimentos, porque houve a comemoração, porque o Maranhão se destaca da produção de grãos. Nós comemoramos a produção de grãos, mas nós temos que refletir que não basta comemorar, nós temos que ter investimentos, apoiar, enquanto governo, enquanto entes representativos de Estado, as demandas necessárias para o fortalecimento da agricultura. E aí eu destaquei, eu fiz questão de fazer referência, faço na tarde de hoje, nós temos, por exemplo, a MA-006, rodovia que corta balsas a Alto Parnaíba. Ela está praticamente inexistente. Então, nós precisamos, inclusive, disse que estávamos aqui à disposição, para que se o governo, qualquer iniciativa que seja, de tomada de empréstimos, para formalizar as obras necessárias para a pavimentação da 006, essa casa não vai se negar, pelo contrário, vai apoiar, porque nós queremos o desenvolvimento do Estado do Maranhão. E investir em estrada não é, eu quero deixar bem claro aqui, não é custo, não, é investimento. Investir em estrada é investimento. Por que é investimento? Porque nós estamos falando de escoamento de produção. E foi o que eu destaquei, como também destaquei, a questão da estrada, que é um sonho antigo, acalentado por toda a região de Balsas, que é o anel da soja. Já iniciou a pavimentação. As obras estavam paradas, inclusive em função das chuvas, mas já tem a perspectiva de retomada dessas obras. E eu destaquei a necessidade da conclusão do anel da soja. Por quê? Porque é muito importante para o desenvolvimento, escoamento da produção e para o barateamento do frete. O que encarece o produto? O frete, as estradas em passas e condições, naturalmente, a dificuldade de acesso vai ensejar na dificuldade, no aumento, realmente, do valor do transporte. Como também, eu destaco e fiz referência ao crescimento de 9,7% do PIB do Estado, que se deu justamente, considerando a média anual, no setor agropecuário. E entre outros fatores que nós ali fizemos referência. de balsas, eu tive a oportunidade, senhor presidente, inclusive, estava, eu, enquanto deputado, participei da abertura e de algumas iniciativas, tive a oportunidade de receber, na oportunidade, uma comenda representando o deputado Cléber Verde, na ocasião, pelos 25 anos, da FAP100, e durante esse recebimento dessa comenda, o que ficou foi o compromisso, o que já tem o compromisso do deputado Cléber Verde em defender, por exemplo, lá em Brasília, a renegociação das dívidas dos agricultores. E aí eu falei da importância, realmente, dessa iniciativa, porque, pelo contrário, não queremos é que aumente o volume de dívidas, que seja renegociado e que haja até, quem sabe, um desconto considerável e sensível, por parte do governo, para que o agricultor consiga continuar investindo em emprego e renda. E o deputado Cléber Verde é um compromisso de todos os agricultores de todo o país, de forma especial, aqui do Maranhão. De Balsas, tivemos a oportunidade de ir ao município de Reachão, município de Carolina, em Carolina, seu presidente, só para concluir, tivemos uma reunião com os conselheiros tutelares de Carolina, ali, acolhendo demandas, e eu já encaminhei para a assessoria uma iniciativa de projeto importante, que é autorizando o Estado a fazer, por exemplo, a doação de veículos apreendidos, por doação a conselheiros tutelares que estão precisando de veículos e têm dificuldade de deslocamento, e o Estado também pode, claro, fazer os seus leilões, mas estabelecer um percentual para que haja, de fato, o atendimento às entidades representativas que necessitam de transportes para desenvolver o papel do Estado, que é de proteção da nossa sociedade. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade e que Deus possa estar abençoando ricamente a todos. Um abraço.